Qual o tamanho político que Janaína Riva sai depois da definição dessa mesa diretora? Cresceu? Ela sai com muita grandeza, como parlamentar e como mulher, como sempre. A Janaína é uma pessoa inteligente, uma pessoa, uma excepcional parlamentar, a nossa única mulher lá, que ela é adorada por todos ali, e ela foi de uma sabedoria muito grande. Ela não foi, pensou nela, ela pensou num grupo de pessoas e principalmente ela pensou no parlamento. Ela teve uma atitude de grandeza e pode ter certeza que nós vamos pedir muito conselho à deputada Janaína, na nossa gestão.